É isso que é difícil de entender, né? É difícil. Porque assim, é a mesma pessoa, você é a mesma pessoa que tava aqui, quer dizer, é a mesma pessoa física, mas... Sim. Depois dos cinco anos você já deixou de ser aquela mesma pessoa. Nada a ver com aquela pessoa que eu era antes, nada a ver, nada a ver, sem dúvida nenhuma não. É, é o mesmo, eu acho que até você se sente mais confiado, até falando, né? Até na forma de falar. Claro, cara. Muito, muito, cara. Quando eu falo que eu perdi o medo do mundo, não é só do mundo, sabe? É de tudo, é das pessoas, é dos lugares, é dos empregos, é do patrão, é de tudo, de tudo. Tu se torna mais confiante porque tu sabe do que tu é capaz. Antes eu não sabia. Então eu tinha muito medo, assim, eu pensava, meu, mas se eu fizer isso e se eu fizer aquilo, ai não vai dar certo, ai não sei o que. E aqui tu fica sem escolha. Ou tu faz ou não vai dar certo. E ponto final. A oportunidade tem um monte. Agora, se tu não for lá e não conquistar teu pedacinho, não vai rolar. Então, cara, tu olha hoje pra trás, assim, tudo que tu faz, isso te torna muito mais seguro, muito mais confiante. Eu cheguei aqui muito inseguro. Estrela anti-insegura. Eu era uma pessoa muito segura. E eu até vim comentando isso na viagem, que a grande maioria dos nossos alunos, quando chegam lá em Limer, que eu acabo recepcionando a galera e começo a ter contato, escuto a história da galera. Troco também no Insta, ali no nosso em Limer, que eu recebo centenas de mensagens todos os dias. Então, eu troco muita ideia por áudio com a galera lá, respondo todo mundo, escuto a história de vida de cada um. A galera gosta de desabafar, falar sua história de vida. Eu escuto, troco uma ideia, converso. E ali eu sinto que a grande maioria esmagadora é insegura. São pessoas muito inseguras. São pessoas que chegam aqui com muito medo, como eu também cheguei. E elas também, ao longo do tempo, se tornam outra pessoa, cara. Outra pessoa, outra pessoa. Essa insegurança está ligada à idade delas ou uma pessoa de 20 anos é tão insegura quanto uma pessoa de 40? Não acho que esteja ligado na idade, porque eu recebo muito alunos de 30, 35, 40 e também de 20, 20 e poucos. E acho que a insegurança é a mesma. Eu acho que é uma insegurança um pouco mais de personalidade, que a tua personalidade acaba mudando também bastante aqui. E também um pouco pelo medo, claro, de um mundo novo, desconhecido. Muitos não saíram do Brasil antes, como eu. Muitos não falam inglês, como eu também não falava. E depois que tu aprende o inglês, até porque o inglês também é chave para tu perder o medo do mundo. Porque é uma língua que tu sabe que tu vai até para países que não falam inglês e tu vai se virar. Não, mas é engraçado que eu acho que a vida aqui é assim. Quanto mais simples, mais rudimentar for o seu inglês, mais rudimentar vai ser seu emprego, sua moradia. E aí quando vai melhorando, as coisas vão melhorando junto, né? Fato. Cara, o inglês faz muita diferença na questão de empregos e salários. E eu vejo isso um bom exemplo na minha esposa, na Bárbara. E a gente teve amigos, por exemplo, também chegaram na mesma época aqui e tal, alguns já com a cidadania, sem querer degastar com escola e sem falar inglês. E eu sinto que essas pessoas ainda pedalam um pouco mais, continuam nos mesmos empregos, porque eles ainda não falam inglês legal. Como é que eles vão virar manager ou algo assim, comandar uma equipe de pessoas? E a Bárbara chegou a ser manager. Então, algo que ela só conquistou depois do inglês avançado. Como é que ela liderava seis, sete garotas lá na loja e tal? Como que irlandesas também, inclusive, alguns. Então, como comanda tudo isso se nem fala inglês? O inglês, ele anda lado a lado com os salários e com as oportunidades aqui, sem dúvida nenhuma. E a gente sabia disso antes de vir, por isso que nos primeiros meses a gente se matou muito de estudar. A gente focou muito nos estudos. E recomendo isso pra qualquer um, cara. Se tu acha que tu vai vir pra cá e tu vai absorver inglês só porque você tá num país e fala inglês, não, cara. Tens que se dedicar, tem que estudar sim. E quem quer, consegue, cara. Mas tem que mandar ver. Se ficar no sofá, se ficar parado, velho. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.